Eu sou Giovanna Grigoli e eu sou Dona do Iob, Dona do Iob, eu Giovanna Grigoli, Giovanna Grigoli, Dona do Iob, eu sou Dona do Iob, Dona do Iob, Dona do Iob e também Dona do Iob. Você sabe que essa é Dona do Iob? Essa é Giovanna Grigoli, porque Giovanna Grigoli igual Dona do Iob. E Dona do Job é igual a Giovanna Grigoli Porque Giovanna Grigoli Dona do Job, Dona do Job, Giovanna Grigoli Eu, Gio, Amber Heads Dona do Job Dona do Job, Giovanna Grigoli Porque Giovanna Grigoli é igual a Dona do Job Dona do Job, Giovanna Grigoli Grigoli, Giovanna Grigoli, Job Job, Grigoli Job, Giovanna Dona 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 sim Do Iobli E da Giovanna Grigoli Dona do Iobli, eu Eu, eu, eu Eu, dona do Iobli Eu, dona do Iobli, Grigoli Eu, dona do Grigoli, Iobli Eu bato no peito pra dizer que Eu sou Iobli, dona do Grigoli Porque se Grigoli igual a Giovanna E Giovanna igual a dona Eu sou Iobli, dona Eu sou dona do Iobli Eu sou dona do Grigoli Eu sou dona do Giovanna Esse foi apenas o meu comunicado aqui pra vocês Pra dizer que eu sou igual a Yob Eu sou igual a dona Eu sou eu, eu sou dona do eu Eu Grigoli, eu dona Giovana, dona Yob